Anduin contra Valira! É melhor abrir o olho. A luz trará a vitória! Opa! Eu quebrei um diamante! Opa! Eu quebrei um diamante! Ouvi na sua cara! Você ouve o chamado dele? Seu deck traiu você. Que tu! Que tu! Que tu! A morte se aproxima. Você conhece o aperto de mão secreto? Está vindo! Ouvi na sua cara! Ouvi na sua cara! Ouvi na sua cara! Ouvi na sua cara! Que tu! Que tu! Que tu! Que tu! Tiro e guerra! Que tu! Que tu! Forasteiro! Seus lacaios vão abandonar você. Você ouve o chamado dele? Ouve com atenção! Amei! F***! F***! Você conhece o aperto de mão secreto? Seu deck traiu você. Que tom é o meu escudo? Seu deck traiu você. Seu deck traiu você. Bem jogado. Forasteiro! Que tom é o meu escudo? Que tu! Que tu! Que tu! Que tu! Você é o meu mestre? Forasteiro! Que tu! Quem jogou o meu mestre? Que tu! Que tu! Que tu! Que tu! A esperança é uma ilusão. Forasteiro! 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 O que é isso?